Tu és fiel, Senhor Oh, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre Emonar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom e é fiel Muito bom dia, feliz quarta-feira Estamos com o nosso devocional, oração do meio de semana Para te fortalecer, para te animar Para você continuar confiando no Senhor e nas suas promessas As lutas vêm, mas a vitória é Deus quem dá Quero chamar a atenção dos irmãos para o nosso culto dominical As oito e meia da manhã, o horário aqui de Austin, Texas O culto em português que nós mandamos para as células, tá bom? Participe e convide pessoas para receber uma palavra profética de vida De salvação, de regeneração Novo Nascimento O devocional de hoje, quarta-feira, é Testemunho da fidelidade de Deus Testemunho da fidelidade de Deus Salmos 34, versículo 1 Salmos 34, 1, diz assim Bendirei ao Senhor em todos os momentos E o seu louvor estará continuamente na minha boca No Senhor a minha alma se gloriará Eles ouvirão isso E se alegrarão Engrandecer Engrandece o Senhor comigo E vamos exaltar O seu nome juntos Busquei O Senhor E ele me ouviu E me livrou De todos Os meus temores Aqueles que olhavam Para ele Eram iluminados E seus rostos Não se envergonhavam Este pobre Clamou E o Senhor O ouviu E o livrou De todas As suas Tribulações O anjo Do Senhor Acampa-se Ao redor Dos que o temem E os defende Meus amados Às vezes Nas reuniões Nos cultos da igreja Temos dificuldade Em levantar E testificar Do que o Senhor Fez E faz Em nós Este salmo É uma motivação Para exaltar O nome de Deus E contar Todas As suas Maravilhas As vezes As vezes Nós perdemos O foco As vezes Os nossos problemas Parecem Intransponíveis E podem ser E podem ser Se nós Confiamos Apenas Em nossas Próprias Forças E paramos E paramos De olhar Para o Deus Que promete Nos sustentar Nos libertar Das aflições Que nos afligem Quando paramos Quando paramos De nos concentrar Em nossas Fraquezas E passamos A ver Nossas circunstâncias Através Da palavra De Deus A magnitude Dos nossos Problemas Diminuirão Então A magnificência De nosso Deus Será visível Podemos Ver a sua Bondade E fidelidade Apesar De nossos Problemas Ou seja Em outras Palavras Quando você Vê Os teus Problemas Como grande Você não pode Ver a grandeza De Deus Você tem que Diminuir Os teus Problemas E exaltar A grandeza De Deus Porque nós Como cristãos Temos que decidir Adorar A Deus Caso Contrário As muitas Preocupações Preocupações Dessa vida Vão tirar O tempo De fazê-la Salmista Diz Bendirei Ao Senhor Em todo O tempo E o seu Louvor Estará Continuamente Na minha Boca Isso Significa Que devemos Louvá-lo Em todo O tempo Independentemente Das circunstâncias Sejam elas Boas Ou Más Minha alma Se gloriará No Senhor Ou seja Adoração Deve ser Centrada Em Deus Em seu Propósito É glorificá-lo É trazer Alegria Aos outros Quando ouvem Falar Das suas Maravilhas Aqueles de nós Que amam a Deus E se deleitam nele Devemos nos Preocupar E procurar Nossos irmãos Irmãs Para adorá-los Juntos Em comunidade Engrandece o Senhor Comigo E vamos Exaltar Seu nome Juntos Tome Tome O azeite Da santa Unção Unge O alto Da sua Cabeça As palmas Nas tuas mãos As plantas Dos teus pés E ore Comigo Amoroso Deus Ajude-me A lembrar Do seu Poder E do seu Amor E A adorá-lo Em todas As circunstâncias E situações Hoje Eu quero olhar Para a sua Magnificência E entender Que só o Senhor É o meu Deus E o único Que pode Me sustentar E me libertar Independentemente Das circunstâncias Que me cercam Eu quero Que o louvor Esteja Continuamente Na minha boca E os problemas Não me façam Perder a alegria De estar Na tua presença Porque os teus Anjos Estão acampando Ao meu redor Ah Senhor Nós queremos Nós queremos contar O nosso testemunho Para glorificar Ao Senhor E que isso Seja um exercício Da nossa fé Que quando Olhamos para o Senhor Deixamos As nossas Necessidades Dificuldades Nas suas mãos E buscamos E buscamos O Senhor De todo Coração Porque o Senhor Promete nos libertar E nos dar Uma resposta Por isso que a Bíblia diz Chama A provar A nossa fé E vê Como o Senhor É bom É um convite Para acreditar Temer Ao Senhor Falar de reverência De obediência A Deus Porque nada Falta Aqueles que o temem Porque o Senhor Deus É fiel E suple As necessidades De quem O busca E o teme Senhor Venha livrar Os cativos Nessa manhã Eu venho Com a autoridade Do teu poder Libertando Rompendo Destruindo O Senhor Quebrando As prisões Os grilhões As cadeias As correntes Do mal E que sejam Livres Em nome De Jesus Vem com teu poder Revigorador E entra Nesse coração Que está cansado Desanimado Triste Essa pessoa Que se sente Débil Que ela possa dizer Como diz O apóstolo Paulo Diga O débil Forte sou Você não é fraco Não Meu irmão Você é forte Você tem vitória De Jesus Cura os enfermos Toca Meu Deus Essas vidas E restaura E restaura Os casamentos As famílias Os lares O coração O espírito Produz Uma regeneração Um novo nascimento Pai Em nome de Jesus Vem Vem suprir Vem suprir As necessidades Venha Prover Ao cansado Ao que está Vivendo em escassez A viúva O pobre O órfão O ancião Que todos venham receber Doar da tua graça Eu te agradeço Por ouvir A nossa oração Amém Amém Graças a Deus Meu irmãos Escuta Esse devocional Outra vez Mais tarde Para entrar No teu coração A palavra E depois você Envia para outras pessoas Esse devocional E se alguém te perguntar Como é que você está Você responda Eu estou Andando Caminhando Em vitória Amém